Estamos de volta e agora acompanhem tudo o que vai rolar na Unimax no próximo Chefes do Campo. Esse evento é incrível, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu falei que é muito simples a gente começar aqui a conversar, porque já estamos, né, já temos uma experiência muito grande bate-papo aqui na TV Sol, né, Caio? Verdade, verdade, isso sempre... Ah, já tem algumas participações minhas na TV Sol já. Sim, sem dúvida, exatamente, eu me sinto totalmente à vontade, principalmente aqui nessa faculdade tão gostosa, onde o nosso Caio é o coordenador de gastronomia e tem muita novidade pra contar pra vocês, é o Chefes do Campo. Que evento incrível, Caio. É um evento delicioso, tá, né, um evento literalmente delicioso. É um evento onde a família pode vir, onde você pode passar o dia com a sua família aqui no campus comendo comida boa. Quer melhor coisa que isso? Um campus lindo, todo cheio de novidades, ainda você vem comer comida boa. Gente bonita, música boa, esse ano quem vem? Ross and Roll. Nossa, agora, vou confessar uma coisa, gente, na hora da coletiva, que ele falou, o Ross and Roll, ele olhou pra mim, eu fiz assim, porque fiquei muito feliz, nós curtimos muito essa banda. Caio, conta um pouquinho do que vai ser o que vai ser o Chefes do Campo esse ano. Claro que tem aquele formato que a gente já conhece, delicioso, da meninada ficar aí pelo campus, aquele dia gostoso, aquele dia vontade, que todo mundo curte. Mas fala um pouquinho mais dos participantes. O formato do Chefes do Campo a gente manteve, é um formato de sucesso, a gente mantém esse formato de trazer os restaurantes pra dentro da instituição, pra que a gente atenda a comunidade num geral. Esse ano a gente tem seis novos participantes aqui. Nossa, que bacana, que acréscimo bom. Muito, muito legal. Esse ano a gente traz sal árabe como novidade, o Brandon's House como novidade, Caramelo Food, quero donuts, tem uma galera chegando. Pecorino. Pecorino. É uma galera chegando pra agregar ao nosso evento. E as pratas da casa, né? A Amadeu, Bife Ferracini, todos esses que já fazem, Rock Diner, que já fazem desde o primeiro Chefes do Campos. Nossa, é muito bacana. Haja vista pelos que já vieram, né? Já estão e continuam. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais da própria faculdade. É tão lindo ver esse povo trabalhando já com aquilo, podendo servir ao público, que é exatamente isso que eles vão fazer, né? Vendo a sua comida testada ali, num evento tão importante. Claro, supervisionado por ti, mas enfim, eu imagino que de algum seja o primeiro trabalho. É muito, o Chefes do Campos ele é muito legal para os alunos de gastronomia. Por quê? Porque eles passam por um projeto para chegar nos Chefes do Campos. Então, Chefes do Campos, na realidade, é o final de um projeto. Então, eles criaram a receita, eles criaram a ideia da barraca, eles testaram todas aquelas receitas. E aí, eles vão ver, no dia dos Chefes do Campos, isso sendo vendido para muita gente. As pessoas virem comprar, as pessoas voltarem para comprar e dizerem que está bom. É uma operação de restaurante real. Sem dúvida, desculpa te interromper, mas tu tens uma noção de quantos salgados, por exemplo, que vai ter uma barraca só de bolinhos, né? Eu sou encantada, gente, vou contar por quê. O primeiro evento, o primeiro Chefes do Campo, ele fez tanta coxinha, mas tanta coxinha, e a coxinha não deu nem para o cheiro. É verdade, no primeiro ano de coxinha, foi coxinha em meia hora, a gente acabou as coxinhas. Esse ano, a gente faz 600 bolinhos de cada tipo. Então, são mais ou menos aí 4 mil bolinhos, só de bolinhos, são mais ou menos 4 mil unidades. E quais são os sabores? Alguns da ONU? Mandioca com torresmo, bochecha de porco com mandioca, linguiça apimentada com batata doce, carne seca com abóbora e berinjela. São os nossos sabores marcantes desse ano, só na barraca de bolinhos. Sim, e tem pastel. Tem pastel, esse ano a gente traz pastel completamente diferente de tudo que a gente já viu. Pastel de moqueca de peixe com purê de mandioca, baião de dois e frango com polenta. Bom, gente, eu já vou avisando para vocês, vocês não comam uma semana antes, porque realmente é que o dia vai ser extremamente calórico. Só um detalhe para contar para o pessoal, ano passado foram quantas pessoas? Mais ou menos 4.200 pessoas. Batemos 5 mil esse ano? Tomara, tomara que batemos 5 mil, é só que vocês todos virem para cá, aqui no campus da Unimax. E olha, a gente garanta uma coisa, esse número de pessoas, mas uma tranquilidade sem tamanho. Não pense que você vai chegar aqui, ter atopelo, muito pelo contrário, todo mundo tranquilo, esse campus é enorme. Abraça todo mundo que estiver disposto a vir aqui, dia 26, imperdível esse evento, não é? É isso aí, imperdível. Eu estou aqui com a Helga, responsável pelos sobre favoritos. Gente, é um blog que fala muito de gastronomia e ela entende muito de gastronomia. Tudo bem, Helga? Tudo bem, bom dia. Helga, me fala um pouquinho, tu que já viesse a todas as edições, com certeza, todas as edições, que conhece a fundo esse evento, descreve um pouquinho para o pessoal, que nós acabamos de falar agora um pouquinho, mas descreve um pouquinho de quão agradável é esse evento. Primeiro que eles organizam de uma maneira que o ambiente fica agradável, tem vento, é bonito de se ver, as mesas são muito bem organizadas, cada vez mais, cada ano que passa, eles estão aprimorando a organização do evento, então você tem cada vez menos filas, você fica mais tempo, um tempo mais agradável com a sua família. É um evento que dá para trazer a família toda, eu trago meu pai, minha mãe, meu avô de 95 anos e a gente fica. E uma coisa que eu acho interessante, que eu não tive oportunidade de falar com o Caio, mas que é muito bacana, e que eu sei que toda aula show, tu estás presente, porque toda vez que eu vou eu te encontro. Então eu acho muito bacana, me fala um pouco dessas aulas que vão acontecer aqui, serão três, né? Sim, vão ser três aulas shows, que tem que fazer inscrição pelo site, e eu acho que é bem bacana para ajudar realmente a entender um pouco mais sobre gastronomia, entender o que você está comendo, como você está comendo, e até conhecer um pouco mais os locais aqui da cidade. Aliás, o próprio Chefs no Campo é incrível para você conhecer os melhores restaurantes da cidade, né? Com certeza, eu acho que é uma possibilidade, porque nem sempre a gente tem, vamos dizer, aquele din-din, é um restaurante mais, um pouquinho mais apimentadinho, assim, valores, e tu tem... Exato. Exatamente, tu tens a oportunidade de conhecer, de saborear uma comida maravilhosa, e passar uma tarde aí com som. Sim, é uma tarde agradável, que dá para vir a família, e eu acho que é a... Por ser porções reduzidas, é super interessante, porque aí você conhece, você consegue conhecer praticamente todos. Porque aí você vai, divide com o marido, divide com a sua família, pega de um restaurante, pega de outro, aí te fomenta, inclusive, a depois conhecer eles pessoalmente. Com certeza, e dá-lhe uma tarde calorésima. Exato, super agradável, com ótimas recordações e ótima comida. Gente, realmente esse evento será incrível, serão vários restaurantes, restaurantes tops aqui na cidade, lá no campus da universidade, tenho certeza que vocês vão amar, não percam o dia 26 de maio. Bom, agora nós vamos para o intervalinho, e logo, logo nós voltamos lá do açaí ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.